O meu nome é Sandra Mara, eu sou médica hematologista pediátrica, trabalho no Hospital Infantil Joana de Gusmão e nós vamos conversar sobre doença falciforme. O que é a doença falciforme? Então, a doença falciforme é uma das doenças mais importantes, uma das doenças hereditárias mais comuns em todo o mundo. E ela é predominantemente, ela ocorre em afrodescendentes. Como no Brasil a gente teve um grande período de escravidão, um grande período, foram quase 300 anos de escravidão, Então, a gente tem uma miscigenação muito grande de povos, né? E essa é a importância da doença falciforme. É uma doença extremamente grave quando ela se apresenta na sua forma homozigota que a gente vai conversar. No Brasil, a prevalência média é de 2% do traço falciforme, que não é doença. Na população geral, é em torno de 6 a 10% entre pretos e pardos, sendo que ela também pode acontecer em brancos. Sabe-se que a cada mil crianças nascidas vivas no Brasil, uma vai ter a doença falciforme. Estima-se em torno de 3 mil crianças nascidas com a doença e 180 mil com o traço falciforme no Brasil. Existe uma diferença muito grande dependendo da região, exatamente pela colonização e pela escravidão, né? Infelizmente. Então, as regiões norte e nordeste apresentam uma prevalência muito alta da doença falciforme, de 6 a 10%, ao passo que no sul e no sudeste, essa taxa passa a ser 2 a 3%. No estado de Santa Catarina, o Hospital Infantil Jonas Guzmão é o centro de referência no programa de triagem neonatal. E se estima a frequência da doença falciforme pelo programa de triagem neonatal em Santa Catarina de 1 para 18.728. E o traço, que não é doença, de 1 para 118. Só para ter um parâmetro, na Bahia, a frequência da doença falciforme é em torno de 1 para 500 e do traço de 1 para 17. Então, para ver as diferenças regionais, né? A doença falciforme, por que ela ocorre? Ela decorre de uma única alteração na molécula da hemoglobina. A hemoglobina normal, ela é formada por A e A. A hemoglobina anormal, que é a hemoglobina S, trata-se de uma mutação genética, que teve o seu lugar, muito provavelmente, na África, e se espalhou para a Ásia e para todo o mundo. O gene falciforme resulta de uma mutação pontual que causa a substituição do aminoácido denominado ácido glutâmico por uma valina, na sexta cadeia, na sexta posição da cadeia beta-globina. Embora toda pessoa com doença falciforme apresente a mesma mutação genética, existe uma diversidade da penetrância, das manifestações clínicas. É muito variável. A gente encontra várias pessoas com a mesma doença e que apresentam clínica diferente. Umas vão ter mais sintomas, outras vão ter menos sintomas. Existem outras hemoglobinopatias, outras hemoglobinas mutantes, que são inúmeras. Por exemplo, hemoglobina C, hemoglobina D, hemoglobina E, que em combinação com a hemoglobina S, fazem um grupo que se chama doença falciforme. A anemia falciforme seria mais para o portador do SS. E a doença falciforme, se for SC, S, D, SE. Ainda pode ocorrer a hemoglobina S junto com a talassemia, que é uma outra alteração genética. A doença falciforme mais comum é determinada pela presença da hemoglobina S em homozigose. Hemoglobina SS. Ou seja, a criança recebe de cada um dos pais um gene para a hemoglobina S. As manifestações clínicas da doença falciforme, elas derivam diretamente dessa alteração molecular que acontece na hemoglobina S. Então, uma pessoa normal, teoricamente, tem a hemoglobina AA. Então, um homem e uma mulher com hemoglobina AA vão ter 100% dos filhos normais. O óbvio, né? Quando um dos pais é portador da hemoglobina S, ou seja, quando um dos pais tem um traço falciforme, a gente vai ter a possibilidade de AA, AS, AA e AS. Ou seja, 50% dos filhos normais, 50% dos filhos com traço falciforme. O traço falciforme não é doença. São pessoas normais que apresentam essa característica genética. Elas não vão ter a doença. Só vão poder passar para os seus filhos. Quando ambos os pais são portadores, e isso acontece com frequência, as pessoas são portadoras do traço falciforme e não sabem. E vão ter filhos com outra pessoa que é portadora do traço falciforme e que não sabem. Então, quais são as possibilidades? As possibilidades são AA, que é um indivíduo normal, AS, que é traço, AS, que é traço, e SS, que é a doença falciforme. Ou seja, 25% das pessoas, dos filhos, vão ser normais, 50% vão ser normais, mas vão ter o traço falciforme, e 25% vão ser SS. Lembrando que genética não é matemática. Ou seja, uma pessoa... Eu sempre brinco que é como você colocar as bolinhas dentro de um globo e rodar para ver qual é a bolinha que vai cair. Você pode ter quatro filhos, todos sendo normais, AA, pode ter quatro filhos, todos sendo traço, e você pode ter quatro filhos, todos sendo portadores da doença falciforme, ou sendo SS. As hemoglobinas A e fetal, mesmo em concentrações elevadas, não formam estruturas organizadas dentro da hemácia, quanto oxigenadas ou desoxigenadas. No entanto, as moléculas de hemoglobina S, quando desoxigenadas, organizam-se em longos polímeros de filamentos. E aí é que vai ter a base da doença. Esses filamentos, por sua vez, associam-se em feixes polímeros de polímeros. Eles determinam as deformações na célula. Essa célula se torna alongada. E se não ocorrer a reversão dessa desoxigenação, essa hemoglobina vai, essa hemácia vai ficar em forma de foice. Por isso, falciforme. Isso, quando ocorre a capacidade carreadora de oxigênio dessa hemoglobina falsizada, ela se altera, ocorrem outros mecanismos, como diminuição do óxido nítrico, ocorre hemólise intravascular, ocorre exposição do fator de von Villebran, ocorre uma inflamação com ativação da coagulação, inclusive. E isso tudo vai levar a uma diminuição do tempo de vida dessa hemácia. Então, uma hemácia vive em torno de 120 dias, talvez ela viva 20, talvez ela viva 10, talvez ela viva 30. Isso é o que acontece. E essa inflamação que vai ter nos vasos, também vai ser a gênese do processo de trombose, de dor. Então, na presença de hipóxia, os glóbulos vermelhos tornam-se rígidos e falsizados e obstruem o espaço vascular. Assim, ocasionam a destruição dos pequenos vasos sanguíneos e a estase no sistema vascular, causando prejuízo à circulação, aumento da viscosidade sanguínea, diminuição da perfusão, oclusão da microcirculação, hipóxia tecidual, infarto e necrose dos tecidos. Ocorre interação também com leucócitos, com plaquetas, com fatores de coagulação e o endotélio vascular, inclusive, isso tudo vai levar a um estado de inflamação constante. Com acentuada a queda da hemoglobina fetal por volta dos seis meses de vida, os sintomas da doença falciforme começam a aparecer. Então, o que acontece? Uma criança, quando nasce, ela nasce com quase 100% de hemoglobina fetal, que carrega bem o oxigênio. Essa hemoglobina fetal, por volta do sexto mês de vida, ela vai estar aí em torno de 5%, 4%. E aumentam numa pessoa dita normal as hemoglobinas A, A1 e A2. No caso da pessoa que tem a doença falciforme, ocorre hemoglobina, a queda da hemoglobina fetal e vai haver um aumento enorme da hemoglobina S. Por isso é que aparecem, começam a aparecer os sintomas da doença falciforme. Dessa inflamação, da trombose, da hipervascularização. E no bebê, já entre seis meses, um ano, de um a dois anos, a manifestação mais comum de início é o que nós chamamos de síndrome mão-pé, que é a dor e o inchaço nas mãozinhas e nos pezinhos ocasionado por alterações vasculares. Logo em seguida, nessa idade de um a cinco anos, principalmente nos pacientes portadores da hemoglobina S.S., que tendem a ser mais grave do que as outras, a composição das outras S.C., S.D., S. talassemia, entre um e cinco anos de idade, também, logo em seguida, começam as crises de sequestro, que são extremamente graves, que podem acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas que pode acontecer, onde ocorre um sequestro do sangue para o baço ou para o fígado, os pais notam que a criança subitamente fica pálida e ocorre um aumento do volume abdominal ou à direita ou à esquerda e se essa criança não for levada logo a uma emergência, pode ser fatal, né? Essa hemoglobina que vai estar em torno de sete, ela vai cair em torno de dois, dois gramas. e o tratamento é do concentrado de hemácia. Ainda a gente deve falar das crises vasoclusivas que vão acarretar dor nos membros e outras crises que são extremamente importantes, graves, por isso que eu falo importantes, que é o síndrome torácico agudo, o priaprismo, no caso do síndrome torácico agudo, o paciente vai ter febre, falta de ar, e começa a ter uma diminuição da saturação, dor para respirar e é um quadro bem grave, né? Bom, antes da triagem neonatal, apenas 2% das crianças atingiam a idade de 5 anos, que é algo extremamente grave. Mas nos últimos 25 anos ocorreram várias mudanças no tratamento da doença falciforme e houve um avanço muito grande de informação e de tratamento e a expectativa de vida que há 25 anos atrás era em torno de 45, 48 anos de vida, ela mudou, ela melhorou muito, né? e por isso que a gente está conversando hoje para tentar informar o mais, o mais, o quanto mais pessoas serem informadas sobre a doença falciforme, maior a possibilidade de tratar bem essas pessoas, né? E de levar logo no hospital, levar logo no médico e assim por diante. As principais causas letais na doença infecção ainda são, eram e ainda são, a infecção bacteriana, o sequestro esplênico, a síndrome mão-pé e o que a gente já comentou, a doença falciforme vai levar então a que? Anemia, porque as hemácias vão durar menos, dor, por trombose, por inflamação, por lesão nos órgãos, é interessante a gente lembrar que quando a gente pensa em uma hemácia que está se rompendo em hemólise intravascular em lesão dos vasos a gente só pensa nas mãos, nos braços, nas pernas, mas isso acontece em todos os lugares. Então, essas lesões vão ocorrer nos olhos, na retina, podem ocorrer em vasos do sistema nervoso central, então, essas pessoas têm risco de acidente vascular cerebral, por isso a informação dos pais da atenção de saúde, tanto atenção básica de saúde, tanto atenção hospitalar, quanto a especializada. como se trata de uma doença inflamatória crônica, são frequentes as complicações devido a isso, infecções, cardiopatias, retinopatia, nefropatia, pode ocorrer atraso no crescimento e desenvolvimento, pode ocorrer acidente vascular cerebral. esse acidente vascular cerebral é em torno à incidência nos Estados Unidos em torno de 10%, no Brasil em torno de 10% a 15%. a necrose vascular da cabeça de fêmur ou do úmero pode ocorrer também pela mesma doença inflamatória crônica, trombose, a síndrome torácica aguda que a gente já falou e a colelitíase pela própria hemólise que esse paciente vai ter desde que nasce até sempre. Devem ser registrados também outros problemas tais como as complicações de origem psicológica, qualidade de vida reduzida, restrição de atividades diárias, ansiedade, depressão. Por quê? Por muitas idas ao médico, por muitas idas ao hospital, por muita dor, por ter que receber por vezes concentrado de hemácia. bom, o que é importante nós deixarmos bem claro que o traço falciforme não é doença. Então, a presença de apenas um gene para hemoglobina S combinado com outro gene para hemoglobina A resulta em um padrão genético de heterosigose, que é UAS, que não produz, a princípio, manifestações de doença. Para essa pessoa que tem o traço falciforme, deve ser feita a orientação genética e essa orientação genética deve ser feita pela atenção primária, pelo médico, pela enfermeira do posto de saúde. qual o tratamento da doença falciforme? Então, o tratamento ele quanto antes melhor. então, nós começamos primeiramente informando a família que tem um filho portador de doença falciforme, a genética da doença, os cuidados, a gravidade da doença, a importância de ter o pediatra, de ter o hematologista, de toda a família estar ciente do que é a doença falciforme, da gravidade que ela é e que se não for bem cuidada, essa criança pode falecer, sim, por causa da doença falciforme. Começa por aí. A partir disso, nós vamos começar com o tratamento preventivo. Esse tratamento preventivo consiste no uso do antibiótico profilático. A princípio, a penicilina e a princípio, a penicilina vioral. Se não for possível a penicilina vioral, se faz o benzetacil, que é a penicilina intramuscular. Se a pessoa for alérgica à penicilina, existe a possibilidade de fazer eritromicina. Isso dos dois meses de vida aos cinco anos de vida. Essa é a proposta de antibiótico terapia profilática. profilática. Por quê? Porque esses pacientes, principalmente os pacientes portadores de anemia falciforme SS, de um aos cinco anos, vão fazer uma auto esplenectomia. Ou seja, eles vão destruir o baço por aquelas alterações vasculares. Todo o sangue passa pelo baço e aquelas células vão destruir o baço. E vai ter uma possibilidade imensa de fazer infecção por germes encapsulados, por pneumococo, aemófilos B, salmonela, clamídia, micoplasma. Então, é extremamente importante essa antibiótico terapia profilática. A vacinação que já está no calendário, a vacinação anti-amófilos e anti-pneumocócica. O paciente que tem anemia falciforme também deve fazer a vacinação contra hepatite B que já está no calendário, hepatite A que não paria, e a varicela. E se faz o uso do ácido fólico porque existe um consumo muito grande de ácido fólico nesses pacientes. como a gente já conversou, é importante a orientação dos pais quanto ao autocuidado, ou seja, manter essa criança acolhida, manter essa criança bem cuidada, manter essa criança nem muito aquecida nem exposta ao frio porque o frio ou as temperaturas muito quentes podem desencadear uma crise de falsização, manter a vacinação em dia, manter a profilaxia indicada de dois meses até cinco anos de idade, no caso de qualquer suspeita de que essa criança, se ela é pequenininha antes de um ano, com um aninho e pouco, se ela está chorando muito, se ela tem um edema de mãos, pés, suspeitar, será que ela não está tendo uma crise dolorosa? Se de repente a criança fica pálida, fica com um abdômen volumoso, é um sinal de gravidade, pode ser um sequestro e esse sequestro pode acontecer tanto no baço quanto no fígado e 50% das crianças que têm o primeiro sequestro vão ter o segundo e é muito grave, pode levar a óbito. Uma outra alteração na doença falciforme que é grave, que a gente já falou, é o acidente vascular cerebral que na criança tende a ser isquêmico e no adulto hemorrágico e apresenta como sintoma a criança pode ter ou o adulto parar de mexer parte do corpo, ter dificuldade para falar, ter dificuldade para andar, é uma crise convulsiva, então é um sinal de extrema gravidade e deve ser levado imediatamente para o hospital. Lá vai ser iniciado a transfusão para diminuir a hemoglobina S. então, o tratamento e a prevenção das complicações compreende exames e consultas de rotina de acordo com o protocolo nacional de atenção às pessoas com doença falciforme do Ministério da Saúde. Existem ainda outros fármacos que podem ser usados no caso de dor medicamentos para dor no caso em que pacientes têm uma doença mais grave vai ser avaliado a possibilidade do uso da hidroxiureia que é um medicamento que pode ser usado a partir dos nove meses de idade a princípio se usa a partir dos três anos mas ele pode até ser usado em casos graves a partir dos nove meses e em casos gravíssimos que seriam casos bem bem pontuais se pode até pensar em transplante de medula óssea familiar então era isso muito obrigada eu estou à disposição se tiver alguma dúvida obrigada gostaria de salientar alguns pontos importantes que não foram falados na prevenção da doença vascular cerebral é super importante o uso do Doppler transcraniano que ele é está dentro do protocolo e ele é realizado é dos dois anos de vida aos 17 anos de vida hospital infantil ele tem o aparelho e tem profissionais habilitados para isso e é de grande valia além disso existe a a doença falciforme é uma doença que necessita de um atendimento multidisciplinar e eu não podia deixar de falar nisso então ele precisa muito da enfermeira da assistente social da psicóloga de outros profissionais da saúde fisioterapeuta cardiologista oftalmologista endocrinologista ginecologista outra coisa muito importante de lembrar é que no estado de Santa Catarina o lugar de referência para a criança é o hospital infantil Joana de Gusmão até os 15 anos e o emosque junto com toda a hemorrede é o órgão de referência a partir dos 15 anos de vida para sempre depois obrigada